A modelo Plus Size, ela é o ponto de referência para a consumidora que veste tamanhos maiores. Mas existe a própria resistência do mundo da moda, né? É como se fosse, assim, uma caridade, né? Comparado a uma modelo que lá fora veste 32, 30 na maioria dos casos, né? Botar uma modelo 38 para o mundo da moda já está ótimo. Acho que confunde muitas pessoas porque o mundo da moda resiste, mantém esse tipo de imagem que 38, 40, 42 representa aquela consumidora que tem dificuldade em encontrar roupa para ela quando uma mulher que veste 38, 40, 42 não tem dificuldade em encontrar roupa para comprar, para vestir, seja que estilo for. Aqui no Brasil, acho que ainda está engatinhando, mas o próprio mundo da moda dentro do Brasil resiste muito. Eu ainda escuto editora de revista dizer para mim, nem pensar. Essa não é minha consumidora, essa não é minha leitora. Ao invés de pensar assim, essa pode ser a minha leitora. Eu posso abrir meu horizonte para trazer mais leitora para dentro da minha revista. Então é o que eu gostaria que acontecesse, porque é uma batalha muito pessoal minha. Eu quero muito, sabe? Não há uma coisa, não há um mercado que existe ainda no Brasil. É uma consumidora totalmente ignorada. As mulheres que vestem tamanho grande, essa dificuldade de encontrar roupa para vestir, acabe. Que ela tenha inspiração de encontrar algo que ela consiga. É assim que eu vou me vestir para ir para uma festa, para balada, para o trabalho, para o fim de semana. Eu tenho trabalhado bastante em prol de conseguir esse espaço dentro das revistas de moda. Eu estou em busca de uma coisa, mas eu quero seriedade. Eu quero qualidade. Eu não quero uma porcaria, eu não quero uma foto mal feita, eu não quero uma campanha mal paga. Só porque, ah, tá aqui, faz aí para ver se vocês calam a boca e param de protestar. Não quero isso. Tanto que eu passei a receber ofertas para fazer marca no meu nome. É uma coisa que eu realmente estou considerando, porque é um saco ter paranoia de perder a mala na hora de vir para o Brasil. Porque eu não tenho onde comprar roupa. Eu gostaria que ninguém desistisse, mas acima de tudo, vocês têm que botar a boca no trombone. Vocês têm que, sabe, estar lá na internet, mandar e-mail para companhias de roupa, demanda, tenta mostrar para as marcas de roupa, para as próprias revistas, para a mídia em geral, para a televisão, que você tenha esse poder de consumo, que você existe, que você é uma mulher, que você é bem resolvida, que você cansou de, sabe, tentar ser o que você não é. Para que esse mercado exista, para que então as muitas de vocês que querem trabalhar com modelo tenham mercado. Eu quero muito que isso cresça dentro do Brasil. E tentar não se confundir com essa coisa de ver a modelo 38, ver a modelo 42, sabe, tentando representar quem você é. Eu sei que é um saco, mas é aquela coisa, é a luta contra o mundo da moda. Existe a dificuldade, existe a resistência. As revistas não querem mostrar uma mulher com o nosso manequim, porque para eles, eles querem o máximo possível ignorar a gente como consumidora. E é daí que vocês têm que colocar a voz de vocês para funcionar. Você é uma consumidora e você existe, você paga imposto, você é mãe, você é bem casada, você tem uma carreira. Então, essa coisa de botar a voz para funcionar como consumidora é realmente o primeiro passo e é o mais importante. E lá fora isso já vem acontecendo. A consumidora bota a voz para funcionar e o mercado teve que abraçar. Por mais que eles detestem, eles tiveram que abraçar isso. E no Brasil, isso está engatinhando ainda. Mas vai ter que acontecer, porque por mais que o mundo da moda ignore a mulher de tamanho grande, ela não vai desaparecer só porque eles querem.